Que não adaptar em sua mão e em casa Tem alguma coisa a mão dela? Não tem Lá lá vai mostrar Que não adaptar em sua mão e em casa Mestre, tem muita atenção na mágica E a clara vai bater A clara é vivente Que curto da católoga Mas desde não é qualquer pessoa Esse é o momento do partido Lá lá, tem violência Que elas são as contas daqueles Tem alguma coisa a dizer, senhores Lá vai mostrar Que não adaptar em sua mão e em casa Não há nada do mundo Não há nada em paz Não há nada em cinco minutos Não há nada no meio do tempo Não há nada no meio do tempo E o lento Olha lá, se começa E ao sol da música Lá vai dançar A dança do lento Pura parte da placa Pula sem problema Lá lá, corta o lento Mais uma vez Tá na placa Lá você me desce o seu lento Me desce 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 E agora ganhamos sensacionalmente um atendido de jovem de mim, a Jardim, um atendido na MOTC, e agora vai receber os acordos da vontade, e agora eu preciso de um menino, que é isso tudo?